Assassin's Creed Origins foi lançado no final de 2017, mas tem muita gente que ainda está jogando o game pela primeira vez. Isso porque a Ubisoft constantemente faz algumas promoções aí nas lojas digitais por um preço bem bacana e muita gente dá a oportunidade de conhecer o game. No vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês dicas essenciais que eu tenho certeza que vão ajudar muito aí na tua jornada. Esse jogo é bem longo, bastante coisa pra fazer e eu tenho algumas dicas bem legais pra vocês, beleza? Então fica aí o convite pra se inscrever no canal se você for novo por aqui e no final se você gostar eu peço a forcinha de vocês aí deixando o like ou o dislike se você não gostar e um comentário aí também de feedback, beleza? Dito isso então, vamos aí as principais dicas. Bom galera, Assassin's Creed Origins foi o primeiro jogo da franquia que já trouxe esses elementos de RPG, então ele mudou um pouco a cara do game, a gente tem várias novidades aí que os players foram se acostumando e alguns ainda estão se acostumando, se adaptando, certo? Então a primeira coisa que a gente vai falar é a questão dos equipamentos, tá? Então mudou, isso aqui é o nosso personagem, que a gente já pode ver o traje que eu estou utilizando, você pode adquirir vários trajes aí no decorrer da jornada, tá? Eu até comprei alguns aqui, alguns são bem parecidos, inclusive, né? Se você ver aqui o guarda persa com o comandante persa e o príncipe persa, basicamente só muda a cor, né? Alguns você ganha aí fazendo algumas missões, esse traje naja do deserto eu ganhei na versão gold edition, né? Que eu comprei, então veio junto, mas eu nem utilizei ele pra não, sei lá, eu não quis utilizar nada lendário no início do jogo pra não perder a graça Aqui a montaria também na versão gold edition, foi esse cavalo aqui, tá? Lendário Eu também fui utilizar ele mais pra metade do jogo, eu usei mais o camelo mesmo, que logo no início do jogo você ganha E aqui eu já vou aproveitar pra mostrar rapidinho, né? A questão do camelo, ó, você aperta o de pad, que é o direcional, pra baixo e segura Você chama ele, tá, né? Então ele vai vir e aí vai facilitar aí a tua locomoção pelo mapa, já que o mapa é bem grande, ok? Então é só apertar o de pad pra baixo que você vai estar chamando ele Vamos continuar aqui olhando os equipamentos, a gente tem aqui a capacidade de carregar dois arcos, né? Porém, no início você vai ter a capacidade de carregar somente um arco Você vai ter que ir nas habilidades e desbloquear uma habilidade ali que permite utilizar um segundo arco A mesma coisa para as armas corpo a corpo, no início você vai ter capacidade de carregar uma só Depois, com um avançar aí do jogo, melhorando teu personagem, você vai desbloquear essa segunda arma aqui E aí permite você trocar de forma rápida, né? Se adaptar no meio da batalha Você pode apertar o R3, ó, e aí você pode fazer filtros diferentes Então se você quer ver o último arco que você pegou, você pode deixar no filtro o último saque Agora se você quer nivelar aí, né? Colocar em ordem pelos mais fortes, né? Baseado em nível Você aperta o R3, ele já nivela E aqui, sempre que você olhar uma arma, você vai notar, né? Que no início do jogo elas são azuis Então são as armas comuns, depois elas evoluem conforme você avança no game E elas ficam do tipo roxo, que já é um pouco mais raro E quando você já estiver mais próximo do endgame, você vai começar a dropar, encontrar algumas armas lendárias, né? A diferença básica é que é uma arma azul, ela tem aqui, ó, uma skill apenas Então se você olhar esse arco aqui, ele tem precisão maior, né? E é uma, é somente a precisão que ele tem Então você vê aqui, basicamente, o nível do arco Que normalmente vai estar mais ou menos nivelado com o teu nível de personagem A qualidade do arco, o dano por segundo que ele causa Normalmente ele vem com habilidade também, tá? Por exemplo, esse aqui tem mais precisão do que esse Esse aqui tem dois pontos de precisão Esse tem apenas um Aqui a gente pode ver alguns outros, ó Esse aqui causa um dano adicional, né? De acerto crítico Se você acertar ali na cabeça do personagem, por exemplo, né? Que é um ponto mais crítico Então, quanto mais raro, mais skills o arco vai ter Se você aperta o R2, ele vai fazer uma comparação Do arco que você está olhando no momento com o arco que você está equipado Por exemplo, se você tem dois arcos lendários, né? E quer comparar, aí você vai usar o R2 pra isso, tá bom? Aqui a gente tem o mesmo esquema As armas corpo a corpo E você pode fazer os filtros também Vocês vão ver que tem algumas armas que tem aqui, ó Sob maldição, né? Sob maldição Normalmente tira dois terços da sua vida Mas é uma arma que tem um dano absurdo Menu base, aperta o L3 Você vê a legenda de tudo Então, se tiver com dúvida de algo, né? O que é a maldição, por exemplo? Aí, ó O dano causado por Baié que aumenta em 200% Mas a sua vida é limitada a 33% Então, aqui você pode ver cada uma das skills que as suas armas vai ter, tá? Você tem armas contundentes, pesadas Que são muito boas Tiram muito dano São mais lentas Que são boas pra quebrar escudos grandes, por exemplo, né? Se você tiver um escudo grande ali na tua frente É uma boa você utilizar uma arma pesada dessas Porque, às vezes, o escudo grande As armas pequenas Se você dá o golpe Não consegue quebrar a defesa do adversário Então, você precisa de uma arma mais pesada E aí, você tem armas aí também De maior alcance Como as lanças E também o cetro, né? Então, tem várias classes de armas de corpo a corpo, ok? E aqui, a gente tem algo interessante também A lâmina oculta Que já é comum dos Assassin's Creed Só que aqui, como Assassin's Creed vira um RPG Você tem que fazer um upgrade da sua lâmina oculta Isso significa que pode ter alguns inimigos Que você pega no stealth Inimigo não morre Por isso, você tem que ir melhorando aqui Ao máximo a sua lâmina oculta Quanto mais forte ela for Maior a chance de você matar o inimigo com um hit só No stealth, principalmente Pra isso, né? Você vai ter que pegar alguns materiais aí no mapa Então, bronze, prata Você vai ter que pegar peles de animais Não ignore os animais que estão no mapa Pra você pegar a pele, tá? Que vai ser muito útil aqui Pra melhoria do teu personagem A madeira também Vou mostrar daqui a pouquinho Um pouco mais detalhes aí Como que a gente farma isso E aqui eu vou falar das ferramentas, né? Aqui a gente tem a opção de ferramentas Então, a gente tem o dado tranquilizante Que até já existia nos antigos Assassin's Creed Também, né? Você joga no inimigo O inimigo dorme É muito bom E a bomba de fogo Que você joga no inimigo E você vai colocar fogo, né? Nos inimigos Ou se tiver algo perto deles Que pega fogo Já vai incendiar toda a área É bem legal E você libera Essas ferramentas Lá nas habilidades Conforme você avança no jogo E vamos aqui pra questão das habilidades Aqui pra você chamar sua montaria Então, de início Você não vai ter isso, né? Se eu não me engano Você vai ter que habilitar Essa skill aqui Pra poder chamar sua montaria A qualquer momento Aqui essa habilidade é importante também O alvorecer e anoitecer, né? Que você aperta o touch E aí você pode ir pro dia ou noite Então, se você atacar alguns acampamentos pela noite Você vai pegar vários personagens dormindo Isso é bacana pra caramba, tá? Aí aqui tem o inventário O inventário você vai ver Onde estão todos os itens que você tá coletando A pele dos animais E aqui temos os papiros Os papiros vocês vão encontrar À medida que avançam no jogo E eles são mistérios Que boa parte deles Que você vai ter que pensar e resolver Eles vão te dar dicas Pra você tentar resolver Ali você vai conseguir armas lendárias Eu recomendo você deixar Pra resolver os papiros Mais pro final do jogo mesmo, tá? Então vai só coletando tudo, né? É um total de 25 papiros A gente deve gravar Inclusive vídeo aqui pro canal Com todos os papiros Então se você não viu Procure na playlist que vai ter Se não tem no momento Você tá vendo esse vídeo Aguarde que vai sair em breve Esses vídeos dos papiros De animais e as bugigangas Bugigangas, fica a dica, cara Não venda as bugigangas no início do jogo Tem um troféu Que você precisa vender Sem bugigangas de uma vez só Então vai guardando Pra você vender essas 100 Mais pro final do jogo Senão depois você vai ter um trabalhão Se você quiser ter esse troféu, tá? Vá só acumulando as bugigangas Deixe pra vender no final do jogo Aqui tem uma outra dica Que eu preciso dar Que é a questão dos equipamentos Você pode desmontar os equipamentos Então à medida que você vai avançando no jogo Você vai acumulando bastante equipamentos Que você não vai utilizar Então você pode desmontá-los Aperta o quadrado Então você vai ganhar madeira Deu bronze Essa aqui Vamos ver que ela vai dar Bronze também Então dependendo da arma Que você tá desmontando Ela vai dar Um material diferente Esse deu ferro, tá vendo? Então é muito bom, né? Você desmontar Desmontar Porque isso aqui vai ser Fonte de material Pra você Inclusive conseguir fazer Os upgrades Do teu personagem, né? Vai ter muita coisa Que você vai ter que caçar os animais A pele, por exemplo Você não vai conseguir aqui Mas de qualquer forma Já te poupa bastante tempo Você pode ir no ferreiro também Se quiser vender, né? Alguns desses equipamentos Pra levantar uma grana Aqui no ferreiro O que que eu indico pra vocês, né? Principalmente recarregar De vez em quando Você vai ter que vir aqui Pra recarregar tuas flechas As ferramentas Você gasta bastante Se você quiser vender Algumas armas também, né? Azuis e roxas Aí um detalhe Não desmonte as lendárias, tá? Desmonte só As azuis e as roxas E outra coisa Algumas armas Por exemplo Eu acho que eu tenho uma aqui, ó Nível 11 Você pode melhorar, tá? Se for uma arma que você gosta muito Não quer desapegar dela Vem cá Faz a melhoria Atualiza a arma que você gosta, né? Por conta das skills que ela tem Suponto que ela tem skills, né? Essenciais Que você gostou bastante Faz um upgrade dela Do nível 1 pro nível atual Você consegue manter aí Utilizando ela, ok? Basicamente essa é a principal dica aqui Do ferreiro Bom, agora eu vou falar pra vocês De algo que é importantíssimo Que é a nossa águia, ok? Pra chamar ele o senu Basta você apertar o t-pad pra cima E ele vai começar A olhar toda a região Se você apertar R2 Ele vai andar mais rápido Pra começar a bater as asas Vai andar mais rápido Ele não tem limite De onde ele pode ir, tá? Se você quiser abrir o mapa todinho Voando com ele Você consegue Mas normalmente Você vai utilizar ele Da seguinte forma Por exemplo Lembra que a gente precisava fazer O upgrade Das ferramentas, né? Daquelas melhorias, né? De ataque corpo a corpo E tudo isso precisa de pele Tá vendo? Você voou com o senu Ele já começa a mostrar Onde tem os itens, ó Pra você coletar Então aqui, ó Tem algum animal Pra você coletar O couro duro, né? Aqui Tem o cobre Aqui tem outro tipo de pele Tá vendo? Então você vai utilizar ele Bastante pra isso Se você já visitou um local Que tem viagem rápida Só de avistar o local Com o senu Numa distância razoável Do local Você já consegue fazer Uma viagem rápida Se eu apertar quadrado Eu já faço viagem rápida Pra aquele local Outra coisa Que ele vai ser muito mais útil Você vai utilizar o senu Muito, muito mesmo Em qualquer local que você for Você aperta L2, ó Você basicamente vai começar A olhar com mais cuidado Onde estão as coisas Então aqui, ó Vou chamar o senu Vou apertar o L2, ó Ele já descobriu pra mim Onde estão os dois tesouros Então tem um aqui Tem outro ali Com isso Eu já consigo me planejar melhor Pra ir pegar Essas coisas Então vai ter áreas muito grandes, né? Que você vai ter que descobrir Onde está o capitão Onde está os tesouros Eu vou dar um outro exemplo Rápido pra vocês entenderem Eu estou em uma base inimiga agora, ó E eu tenho que eliminar o capitão Eliminar o comandante E saquear o tesouro O mapa é gigantesco Como é que eu vou fazer isso? Vou ficar procurando? Não Vai utilizar o senu Então, ó Tá vendo que uma setinha branca Começa meio que apontar? Então você vai seguindo ela Tem coisa por aqui, ó Já descobriu? Já descobriu um Tem um tesouro aqui E tem um capitão Ou um comandante aqui Então você vai ter que vir aqui Nesse local Já está apontando pra cá Ó Descobrimos o segundo tesouro Agora só falta Basicamente Descobrir Onde está Ou o capitão Ou o comandante, né? Porque ali não dá pra saber Exatamente qual é qual Basicamente aqui Agora é só você se planejar E fazer isso Então se você já sabe Que o tesouro está aqui Por exemplo Já vai ali Na tranquilidade Se planeja Escolhe um caminho Onde ninguém te vê Vai e pega E aí Isso da mesma forma Para os demais Muitas vezes vai dar pra você pegar o tesouro De boa E ninguém nem te vê Tá vendo Se você se planejar Com a utilização do senu Outra dica que eu dou aqui Sobre o senu Que em alguns momentos Só tá vendo Transportando ali Normalmente Esse transportando São algumas carroças Levando esses materiais Você pode atacar Essas carroças E roubar esse material Tá? É uma forma de você Farmar também Esse material Vou dar um exemplo Na prática Pra vocês verem Tem um cara Que tá Esse cara aqui Que tá escoltado Ele tá carregando O material Né? Só que aí Você vai ter que ter cuidado Né? Se você for matá-lo Tem os outros dois caras Quando você combate Em cima do cavalo Que é outro detalhe também Que é importante você saber Você fica mais forte Tá? Você tira mais dano Então é uma boa também É uma boa estratégia Fazer isso Combater em cima do cavalo Quando você tiver Essa possibilidade Aqui Pronto Matei Vamos pegar o material deles Ó Peguei o ferro Tá vendo? Que ele tava carregando Basicamente é isso Que você precisa saber E aí Vai ter Algumas pessoas carregando Madeira Vai ter pessoas carregando Outros materiais Então sempre que possível Estiver ali na missão Já para rapidinho E rouba Né? Esse material Que vai ser útil pra vocês E antes de finalizar Eu vou mostrar só a questão Do combate Né? Basicamente Aqui com L1 Você defende Com R1 Você dá um ataque rápido Com R2 Você Se você tiver ativado A esquiva Né? Você quebra a defesa Do adversário Você tem aqui Segurando o L1 A opção de dar Parry também O parry Você aperta Ah ó No momento exato Que o adversário Vai executar Você pode dar um parry Mas aí tem que ter O tempo certinho Dei um parry nele Tá vendo? E aí Outra opção Que você pode Segurar o R2 Tá vendo? E ele dá um ataque carregado E aí Segurando A defesa Que você pode Apertar quadrado Três vezes Também pra trás Ele vai dando Um dash Apertizinho Nenhuma coisa Pra lateral Se você já tiver Ativado O seu ataque De avassalamento Você Dá esse ataque Aqui que é bem forte E finaliza Tá? E aí O combate É bem similar Para as demais armas Depois eu devo fazer Um videozinho De combate Pra todas as armas Ok? Mas é bastante Tranquilo A questão do combate Desse jogo Essas são Algumas dicas Básicas Que já vão ajudar Demais Na tua jornada Depois eu vou fazer Outros vídeos Com algumas dicas Diferenciadas Alguns locais Dos papiros Armas lendárias E outros guias Pra ajudar vocês Algumas build Algumas coisas Interessantes Beleza? Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esquece De deixar A avaliação O seu like O seu dislike Se não tiver gostado Comentário também Um feedback Se você gostou Eu fico com o convite Para se inscrever No canal Se quiser receber Mais vídeos Como esse Conteúdo Aqui do canal Se inscreva Assine o sininho Das notificações Para poder receber A notificação Dos próximos vídeos Beleza? Eu vou ficando por aqui Então espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau Tchau Tchau